A partir de agora, sessão plenária. Muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Agora são 5 horas e 40 minutos. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Daqui a pouquinho tem a sexta reunião ordinária do mês de novembro. Antes da reunião, que vai ter a votação de 11 processos, eu converso hoje com o vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, o Pardal do IPTC, que é o presidente da Câmara Municipal, vai fazer uma análise sobre as visitas realizadas nos últimos meses com o FiscalizaJF, que é um instrumento de fiscalização aqui da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. Pardal, boa tarde. São várias visitas ao longo dos últimos meses, bairros, UBS, escolas. Qual é o balanço que o senhor faz dessas visitas que tem feito por toda a cidade? Boa tarde. É positivo esse balanço, porque realmente nós temos na casa essa possibilidade através do FiscalizaJF, que possibilita que nós cuidemos também de uma das nossas atribuições, que é exatamente fiscalizar. Fomos em algumas várias unidades básicas de saúde, fomos em praças também, e levantamos lá tudo aquilo que realmente foram objetos de ter que ser dado uma atenção por parte do Poder Executivo. Não vou ficar elencando aqui quais foram os problemas, mas foi feito todo o levantamento, nós temos tudo devidamente qualificado, quantificado pelos problemas enfrentados, e vai ser naturalmente direcionadas ao prefeito, para que ele possa estar cuidando e dar a qualidade necessária para que o usuário, ao entrar na unidade básica de saúde, tenha realmente, de fato, um local devidamente em condições para poder estar recebendo essas pessoas. A situação da saúde, vereador Pardal, bem observada pelo senhor e por outros vereadores que acompanham o FiscalizaJF, chamou a atenção, tanto que há três meses a mesa diretora fez uma devolução das economias no valor de R$ 260 mil para o prefeito Antônio Almas utilizar esse recurso na saúde. E agora, tem mais recurso aí economizado, previsto aí para devolução? É, realmente também tem, nós estamos também com esse procedimento de economia aqui nessa casa, e nós vamos fazer agora, daqui a alguns dias, sem ter data definida ainda, uma devolução no montante de R$ 2,3 milhões, que exatamente é uma proposta que a casa vai estar fazendo em função dessa economia de todos os vereadores e que essa verba também seja aplicada exatamente na área da saúde. É uma proposta que nós vamos estar fazendo ao prefeito e temos certeza que com a sensibilidade dele será destinado isso para que nós possamos melhorar um pouco mais, né, porque realmente a situação está crítica, não só de um e de fora, mas é daqui que nós precisamos estar cuidando. Então, dentro da medida do possível e dentro dessa economia sendo feita por esta casa, vamos solicitar ao prefeito para que ele destine esses R$ 2,3 milhões para a área da saúde. É importante destacar que a Câmara tem trabalhado para isso, está economizando recursos e quando pensa nessa devolução, essa ressalva aí tem destaque, dinheiro para a saúde. É, realmente, ou seja, nós precisamos ter essa ressalva porque sabemos que tantos setores aqui da nossa cidade estão caóticos. Nós já oportunamos aqui, através de um empréstimo no valor de R$ 90 milhões, para que possa ser feita a melhoria na drenagem, no asfaltamento aqui da nossa cidade, porque realmente tem muito buraco, o prefeito não deve estar satisfeito com isso, os vereadores também não estão satisfeitos, e muito menos o contribuinte, né, que paga seus impostos e está passando por essa situação. Possibilitamos esses R$ 90 milhões por empréstimo, mas a expectativa nossa é que realmente o mais rápido possível comece a ser dada solução, porque o carro da pessoa que ela compra, o transporte coletivo que ela também necessita estar usando, as ruas realmente estão em total precariedade e é fundamental que a gente possa também dar essa solução. Mas dá para a gente finalizar, o senhor falou aí agora, né, anteriormente, que ainda não tem uma data definida para essa devolução, mas ainda vai acontecer esse ano? Não, com certeza, né, vamos fazer assim o mais rápido possível, né, combinar com o prefeito, que nós já até conversamos com ele com essa possibilidade, e também acrescentar que esse montante a ser devolvido agora, de R$ 2,3 milhões, ainda está aquém daquilo que nós vamos até dezembro, mais na data oportuna do final do ano, né, nós vamos estar destinando aí, quero eu e com os vereadores também, nós possamos estar devolvendo pelo menos aí, imagino eu, mais R$ 1,5 milhão ainda com relação a essas economias. Então, também já de forma antecipada, quando ainda chegar esses R$ 2,3 milhões nas mãos do prefeito, vamos possivelmente solicitá-lo também, que ele tenha com a sua sensibilidade, que é um baita médico, um baita servidor e também prefeito da nossa cidade, nós possamos pedir a ele, que ele destine também esse outro remanescente a ser entregue para o executivo, também para a área da saúde. Esse ato simbólico que a população pode acompanhar aqui na Câmara no dia? Pode acompanhar, deve acompanhar, porque a nossa casa aqui, nós temos esse compromisso hoje de sempre manter a transparência sobre os atos do Legislativo. Consequentemente, tudo aquilo que a gente entende que é necessário para que as pessoas possam ter a Câmara com outros olhos, se não puder, sempre da forma positiva, no tocante, é o geral da política, né, mas a Câmara tem esse papel e nós aqui à frente, nós vamos estar cuidando ao máximo para poder retribuir a confiança num cenário tão político que está muito desgastado a nível nacional. Nós não pretendemos ser melhor do que ninguém, mas queremos fazer o diferente e a transparência de todos os atos nossos aqui é fundamental que o nosso município possa ter o conhecimento dentro daquilo que está sendo feito. Está certo. Conversar agora com o vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, o Pardal do PT Seira, que é o presidente aqui da Câmara Municipal. Pardal, obrigado pela sua participação. Você ligado na JFTV Câmara fica agora com a sexta reunião ordinária do mês de novembro. Lembrando que a pauta de hoje é formada por 11 processos. JFTV Câmara, os de fora, se encontra por aqui. Boa tarde, senhoras e senhores, senhores vereadores. solicitamos, estando na hora regimental, convidamos o senhor secretário, vereador André Mariano, para proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, público presente, a todos que estão nos acompanhando na rádio, na TV. Uma ótima tarde. Atenção, colegas vereadores, vereadores para a chamada, vereador doutor Adriano Miranda, vereadora Ana do Padre Frederico, presente, vereador André Mariano, presente, vereador Pardal, presidente, presente, vereador doutor Antônio Aguiar, vereador Cido Reis, presente, excelência, vereador Sargento Melo Casal, vereador Wagner de Oliveira, presente, excelência, vereador João Coteca, presente, vereador Kennedy Ribeiro, vereador doutor Fiorilo, doutor Zezito, vereador José Márcio Garotim, vereador Júlio Obama Júnior, vereador Júlia Cicheife, vereador Marlon Siqueira, vereador Newton Militão, vereador Rodrigo Matos, vereador Sargento Melo Casal, presente, excelência, vereador Wagner do Sindicato, presente, excelência, vereador Cido Reis, pela segunda vez aí, presente, excelência, vereador Vanson Castelar, acordo regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sexta reunião do décimo primeiro período. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. É, senhor presidente, só para justificar minha ausência, sexta-feira, na parte da manhã, eu estava numa reunião externa, lá na nossa região norte. Justificada, vereador Cido. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, doutor Antônio Leis. Registrando a nossa presença. Desculpa, registrada, vereador. Registrada, vereador. Senhora presidente, temos a correspondência do Condema Semaur, Conselho Municipal de Meio Ambiente, com o pedido de renúncia feito pelo atual representante titular desta entidade, junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Solicitamos o envio de ofício indicando novos membros de preferência servidores efetivos para evitar novas desincompatibilizações para compor o referido Conselho. Salientamos que a entidade possui número considerável de ausência às reuniões, o que pode comprometer o regular andamento dos trabalhos. aguardando breve resposta, subscrevemos-nos respeitosamente. Secretário Executivo do Condema, senhor Pedro Augusto Junqueira Muzi. Temos uma correspondência do sincero. Vimos por meio deste solicitar a esta igreja e a casa, na pessoa do presidente, a qual estendo nosso pedido aos demais legisladores para que a mensagem 4387-2019, enviada no dia 21 de novembro de 2019, através do Executivo, fruto de uma negociação entre o Sindicato dos Servidores Públicos de Juiz de Fora e o Executivo, na pessoa dos secretários, Andréia Gorecki e Fúvio Albertoni, e aprovada por unanimidade na Assembleia da Categoria. Para tanto, solicitamos, respeitando o regimento desta casa, que esta mensagem possa ser apreciada em caráter de urgência e que as comissões responsáveis por analisar a mesma possa dar parecer conjunto de forma a acelerar o trâmite da referida mensagem. Atenciosamente, presidente do CINCERPO, Amarildo Romanazzi. Lido as correspondências, senhora presidente. Vereador José Março solicita a informação de sua ausência nesta reunião ordinária por motivos assumidos fora do plenário. Solicitamos, então, senhor secretário, que faça a leitura das proposições. Solicitamos também que o vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, vereador presidente Pardal, que reassuma os trabalhos desta reunião ordinária. Agradecendo aí a vereadora Ana Rossioli, a segunda vice-presidente da mesa diretora, nos dando total atenção aqui também para início desta reunião. Muito boa tarde, vereador pastor André Mariano, primeiro secretário, e também saudar os vereadores, saudar o povo presente e os telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Quero solicitar ao vereador pastor André Mariano que promova a leitura dos requerimentos. Por favor, vereador. Senhor presidente, temos nesta noite, final de tarde, início de noite, 36 requerimentos para serem lidos nesta noite. A começar, requerimento do vereador Pardal solicita a capina e limpeza da praça situada na rua Argemira de Jesus Flores no bairro Milho Branco. Requerimento do vereador Pardal solicita a capina e limpeza em todo o bairro Vila Ideal. Requerimento do vereador Pardal solicita a operação Tapa Buraco em todo o bairro Vila Ideal. Requerimento do vereador Pardal solicita a limpeza desentupimento das bocas de lobo localizado na rua Américo Lobo no bairro Manuel Honório. Requerimento do vereador Pardal solicita a capina e limpeza na praça Três Poderes. Requerimento do vereador Doutor Fiorilo Doutor Zezito solicita providências necessárias para a realização da obra de contenção de barranco ao lado de baixo da rua Afonso José Teixeira no bairro Sagrado Coração. Senhor presidente requerimento do vereador Doutor Fiorilo Doutor Zezito na qual nós mandamos o nosso abraço pede-se a Cezama o acionamento de um buraco na esquina da rua Almiro Ribeiro de Toledo no bairro Jardim de Alar. Requerimento do vereador Cido Reis reconstrução muro quebrado na rua Itália próximo ao córrego no bairro Linhares. Requerimento do vereador Cido Reis troca de lâmpadas na rua Itália em frente ao número 28 no bairro Linhares. Requerimento do vereador Cido Reis desentupir boca de lobo na rua Estelina de Jesus Porciano em frente ao número 12 no bairro Linhares. Requerimento do vereador Cido colocação de sinalização horizontal em todas as ruas do bairro Linhares. Requerimento do vereador Cido desentupir boca de lobo na rua Diva Garcia em frente ao número 2249 no bairro Linhares. Requerimento do vereador Cido Reis providenciar material de curativo para o APES no bairro Linhares. Requerimento do vereador Cido operação tapa-buraco na rua Martins Barbosa ao lado da escola municipal Ana Salles no bairro Benfica. Requerimento do vereador Cido Reis retirada de entulho galhos de árvore na rua Luiz Vicentini em frente ao número 405 no bairro Benfica. Requerimento do vereador Cido Reis poda de árvore na rua A Suene Antônio Ribeiro em frente ao número 904 no bairro Benfica. Requerimento do vereador Antônio Aguiar Doutor Antônio Aguiar pede operação tapa-buracos na rua Cândido Tostos no bairro São Mateus. Requerimento do vereador Doutor Antônio Aguiar pedido de operação tapa-buraco na rua Belo Horizonte no bairro São Mateus. Requerimento do vereador Doutor Antônio Aguiar pedido de manutenção e reconstrução da calçada da ponte da rua Alfilde na Avenida Brasil. Requerimento do vereador Doutor Antônio Aguiar pedido de recapiamento asfáltico na rua Doutor Eurico Viana no bairro Vila Alpina. Requerimento do vereador Wagner de Oliveira operação tapa-buraco na rua Doutor Joaquim Ribeiro de Oliveira próximo ao número 45 no bairro São Damião. Requerimento do vereador José Más Garotim solicita que seja feita a operação tapa-buraco na rua Mauro Pereira de Almeida no bairro Linhares. Requerimento do vereador Doutor Adriano Miranda Operação tapa-buraco na rua Martins Barbosa em frente ao número 1191 no bairro Nova Benfica. Requerimento do vereador João Coteca solicita que seja realizado com a possível urgência a limpeza em todas as ruas do bairro Miguel Marinho. Requerimento do vereador João Coteca solicita a realização de limpeza em toda a extensão da rua José Araújo Rocha no bairro Nova Era 2. Requerimento do vereador João Coteca solicita a realização de capina e limpeza em toda a extensão do córrego do bairro Parque Independência. Requerimento do vereador Kennedy Ribeiro solicita a implantação de placa de identificação de logradouro público na travessa Júlia da Silva no bairro Aeroporto. Requerimento do vereador Kennedy Ribeiro solicita poda de árvore na rua Carlos Chagas em frente ao número 100 no bairro São Mateus. Requerimento do vereador Kennedy Ribeiro solicita a capina e limpeza em todo o entorno da creche Marcelo Moisés Gaio no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Marlon Siqueira solicita a operação Tapa Buraco na rua Alain Kardec em frente ao número 210 no bairro JK. Requerimento do vereador Júlio Obama Júnior asfaltamento da rua Agapio Vaz de Melo requerimento do vereador Júlio Obama Júnior limpeza na rua Agapio Vaz de Melo número 3 e também Agapio Agapio não, aqui está Agapio, presidente. No bairro Cidade Jardim Agapio Requerimento do vereador Júlio Obama Júnior asfaltamento em área do Executivo Municipal localizado na rua Vicente Soares Silva esquina com a rua Regente bairro Santana Requerimento, senhor presidente do vereador Júlio Obama Júnior asfaltamento em área do Executivo Municipal localizado na rua Vicente Soares Silva esquina com a rua Regente no bairro Santana Requerimento do vereador Wagner do Sindicato Operação Tapa Buraco na rua Major Luiz de Barros no bairro Vila Ideal Senhor presidente lido 36 requerimentos nessa noite Muito obrigado vereador os requerimentos estão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados antes de nós darmos sequência aqui com a leitura do pedido de informação eu quero solicitar os vereadores que se encontram em seus gabinetes ou fazendo atendimento externo que é aproximadamente em 5 minutos talvez menos nós daremos início aqui a ordem do dia e temos aqui projetos a serem votados com dois textos de presença dos senhores vereadores então quero pedir aos senhores vereadores que sei que sabemos que está trabalhando aí de forma externa mas que possam adentrar aqui o plenário que daqui a 5 minutos aproximadamente estaremos dando início a ordem do dia e pelo menos aqui o primeiro projeto a ser avaliado e analisado pelos vereadores são necessários a presença de 13 vereadores no mínimo por gentileza vereador pastor André Mariano de sequência com a leitura e peço a vossa excelência que faça a leitura agora dos pedidos de informação por favor vereador André Mariano senhor presidente temos dois pedidos de informação a começar pelo vereador doutor Fiorillo ao excelentismo senhor prefeito municipal para que a secretaria de administração e recursos humanos preste a esta casa informações sobre a existência de imóvel para servir a associação dos surdos de juiz de fora ainda pedido de informação do vereador sargento Melo Casal informações sobre qual procedimento foi adotado pela secretaria de obras em referência a lama que é escoada na rua Otacírio Esteves da Silva no bairro Bandeirantes lido senhor presidente os pedidos de informação estão em votação os pedidos de informações vereadores concordam permaneçam como estão aprovado eu quero só do vereador da sequência com a leitura com as moções de aplauso informar que o vereador Zé Março está em compromisso já devidamente autorizado doutor Fiorillo está com problema ainda de enfermidade na perna e graças a Deus já está se recuperando bem recebi aqui agora uma ligação do vereador Juracir Schever que está representando a Câmara lá na Universidade Federal de Rio de Fora só para que todos tenham ciência que realmente os vereadores um por problema de saúde e os outros dois já devidamente autorizados aqui a não estarem presentes vamos então da sequência solicitar o vereador pastor André Mariana que promova a leitura das moções por favor vereador moção de aplauso do vereador Vanderson Castelar ao senhor Luiz Rachid pelos relevantes serviços prestados à cultura juiz de Forana em comemoração ao dia nacional do samba moção de aplauso do vereador Vanderson Castelar ao senhor Éder da Silva Franco pelos relevantes serviços prestados à cultura juiz de Forana em comemoração ao dia nacional do samba requerimento do vereador Vanderson Castelar ao senhor Jacen José Narciso pelos relevantes serviços prestados à cultura juiz de Forana em comemoração ao dia nacional do samba moção de aplauso do vereador Vanderson Castelar ao senhor Rafael de Paula Fernandes em comemoração ao dia nacional do samba moção de aplauso do vereador Vanderson Castelar ao senhor Jorge de Oliveira Santos pelos relevantes serviços prestados à cultura juiz de Forana em comemoração ao dia nacional do samba moção de aplauso do vereador Vanderson Castelar ao senhor Ângelo Luiz Santos Goulart também em razão à comemoração do dia nacional do samba requerimento moção de aplauso do vereador Vanderson Castelar ao senhor Willio Tonasso pelo dia em comemoração do nacional do samba moção de aplauso do vereador André Mariano ao pastor titular da quarta região eclesiástica de fora da igreja do evangelho quadrangular moção de aplauso do vereador João Coteca à escola de cabeleireiros Xalão pelos 33 anos de fundação em juiz de fora lida senhor presidente todas as moções desta noite as moções estão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado senhor presidente lida todas as proposições muito obrigado agradecer ao vereador pastor André Mariano todas as proposições já foram lidas para o dia noite de hoje nosso muito obrigado ao vereador primeiro secretário vamos então senhores vereadores eu quero até solicitar algum dos pares e até informar também que o vereador Newton Militão pediu para justificar que ele está lá num compromisso lá no bairro de Santa Cruz também representando aqui essa casa está com um pequeno atraso também e mais uma vez solicitar senhores vereadores nós temos um número insuficiente para votarmos o primeiro número que é exatamente um tiro de entidade bem-emérita proposta aqui pelo vereador Newton Militão precisamos de dois terços quero pedir algum dos pares aí que possa fazer um pedido de vista porque estamos com um número insuficiente pela ordem vereador Wagner de Oliveira agradecendo não tem como fazer uma versão deixar esse para o final foi até sugerido aqui pela vereadora para a nossa diretora Sida e vamos seguir também não tem problema nenhum vamos ver se dá tempo de repente a gente tem aí a oportunidade de estar recebendo os demais vereadores vamos então ordem do dia segunda-feira 25 de novembro 2019 sexta reunião ordinária do 11º período vamos conforme sugestão do vereador Wagner e também com a novenção dos pares fazer aqui uma alteração na votação do número 1 exigência de dois terços vamos então para o número 2 e todos os processos que forem aqui objetos de dois terços de presença nós faremos automaticamente a passagem para o outro projeto que tem maioria simples é número 2 segunda discussão processo 885 24 2019 acrescenta o inciso 11 e altera os parágrafos 2 e 3 segundo e 3 do artigo 195 da lei 8710 de 31 de julho de 1995 proposição mensal do executivo projeto de lei complementar 4381 2019 autoria executivo pareceres já lidos coro maioria absoluta o projeto está em discussão em discussão encerrada a discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos agora para o número 3 segunda discussão processo 8446 2019 proíbe a realização de eventos nas vias e logradouros públicos situados no entorno dos locais de aplicação de prova nos dias e horários de realização do processo seletivo para ingresso nas universidades públicas e concursos destinados a provimento de cargos públicos e da outras providências proposição projeto de lei número 108 2019 autoria vereador doutor Adriano Miranda pareceres já lidos coro maioria simples o projeto está em discussão pela ordem presidente pela ordem vereador pastor André Mariano peça a palavra uma palavra vereador pastor André Mariano senhor presidente gostaria de pedir ao vereador doutor Adriano Miranda porque nós vamos entrar com uma emenda né então nós vamos fazer um pedido de vista e mas eu também gostaria de ver com o vereador doutor Adriano em relação ao questionamento que o vereador Vanzo Castro falou a respeito da da distância que está de um quilômetro né de um raio de um quilômetro se haveria uma possibilidade de aumentar nesse caso senhor presidente eu não sei se nós colocaríamos isso na emenda talvez diminuindo um pouco a distância reduzindo a distância ou o senhor entraria com essa emenda aí eu gostaria que mas por favor eu peço uma parte do senhor vereador pela ordem o senhor me concede uma parte senhor vereador sim então o senhor pode colocar isso na emenda sem problema nenhum como eu comentei quando eu apresentei o projeto de fato essa questão da distância é difícil da gente avaliar esse projeto é inédito depois se a gente tiver que fazer algum reajuste a gente faz porque a propagação do som o senhor sabe como é que é então é difícil pode ser mil pode ser dois mil quinhentos metros então assim realmente a distância é subjetiva o que nós de fato não queremos é que o barulho atrapalhe esses estudantes esses alunos que fazem concurso público e que dedicam a sua vida ali naquele momento e às vezes são interrompidos por conta do barulho então a gente pode reduzir isso um pouco mais um pouco um pouco para menos não sei se isso efetivamente o que que isso pode assim em termos de som igual eu comentei teve parece que no parque de exposição teve uma uma disputa de som automotivo então é aquele que faz mais barulho então eu não sei qual que é a distância que esse som pode chegar e interferir na concentração daquela pessoa que está fazendo concurso mas sem problema nenhum pode incluir na emenda que a gente já aprova uma emenda só obrigado então peço vista senhor presidente da matéria o pedido de vista em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos agora senhoras vereadores para votarmos o número 4 segunda discussão processo 6983 de 2013 altera a lei 6910 quanto ao uso e ocupação do solo proposição progresso de lei complementar número 8 de 2019 autoria vereador Rodrigo Matos pareceres já lidos coro maioria absoluta o projeto está em discussão em discussão em encerrada a discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado pela ordem senhor presidente pela ordem vereador julio obama júnior senhor presidente quero justificar meu atraso nós estávamos na secretaria de obras tentando resolver questões de de rua suja né com bocas de lobo aí que infelizmente estão tomadas por lama né e que a gente precisa estamos num período de chuva um período muito difícil mas justificar o meu atraso e ratificar minha presença no plenário muito bem vereador está justificado e presença do vereador julio obama júnior vamos então agora para o projeto para o processo de número 5 a ser avaliado pelos senhores vereadores em primeira discussão processo 6983 de 2013 altera a lei complementar 5410 de agosto de 2016 que dispõe sobre a relação de vaga de garagem por unidade autônoma proposição para a lei complementar número 10 de 2019 autoria número 10 de 2019 autoria vereador doutor Adriano Miranda pareceres já lidos coro maioria absoluta observação vista vereadores julio obama júnior cido reis usou da palavra vereador doutor Adriano Miranda o projeto está em discussão pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Rodrigo Matos com a palavra vereador Rodrigo Matos o vereador Zé Márcio não se encontra presente a gente estava conversando na última reunião sobre esse projeto nós vamos pedir vista da matéria o pedido de vista está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos agora senhoras vereadores para o número meia dúzia em primeira discussão processo 112 de 1989 institui o IPTU acessibilidade desconto no imposto predial territorial urbano IPTU aos proprietários de imóveis residenciais e comerciais que adaptem as calçadas ao portador de necessidades especiais e da outras providências proposição projeto de lei 214 de 2012 autoria vereador Vanderson Castelar apareceu já lidos coro maioria absoluta com a presença de dois terços dos membros da câmara observação vista vereadores Chico Evangelista Rodrigo Matos Isauro Calais André Mariano Zé Márcio Wagner de Oliveira Cido Reis Antônia Guiar João do Joninho Noraldino Júnior Pardal Betão Newton Militão Oliveira Tress Jusceli Maria Júlio Obama Júnior e Wagner do Sindicato usou da palavra o vereador Júlio Gasparetti sobrestado pela vereadora Ana Rocinoli o projeto está em discussão pela ordem vereador João Coteca peço vista do processo com o pedido de vista está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos então agora para o número 7 número 7 processo meia 3 3 3 5 processo em primeira discussão meia 3 3 5 2010 altera o artigo 47 inciso 13 da lei orgânica do município de Juiz de Fora proposição projeto de lei projeto de emenda a lei orgânica número 4 2019 autoria vereador Júlio Avama Júnior aparecerem já lidos coro pelo voto favorável de dois terços dos membros da câmara observação vista vereadores Rodrigo Matos Zé Márcio Cido Reis Wagner de Oliveira Juracy Schaefer Wagner do Sindicato e Sargento Mello Casal usou a palavra vereador Cido Reis o projeto está em discussão pela ordem vereador Rodrigo Matos com a palavra vereador Rodrigo Matos pedido de sobrestamento da matéria o pedido de sobrestamento está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos então agora para o número 8 primeira discussão processo 8 5 7 3 2019 dispõe sobre a concessão de título honorífico Robson Paiva Zanola proposição projeto de lei 218 2019 autoria vereador Sargento Mello Casal pareceres comissão especial favorável 2 em plenário 1 coro pelo voto favorável de 2 textos dos membros da Câmara observação por gentileza secretário leitura dos pareceres senhor presidente parecendo a comissão especial vereador João Coteca trata-se de projeto de autoria do nome vereador vereador Sargento Mello Casal que dispõe sobre a concessão de título honorífico a Robson Paiva Zanola com a matéria tratada está em âmbito como a matéria tratada está em âmbito de análise dessa comissão libera o presente projeto de lei para que siga os termos regimentais até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador João Coteca parecerse o presidente da comissão especial vereador André Mariano voto favorável ao projeto de lei do vereador Sargento Mello Casal ao senhor Robson Paiva Zanola ainda pela comissão especial vereador Júlio Obama Júnior da mesma maneira liberamos o plenário liberamos o projeto para que siga os seus trânsitos regimentais até o plenário vereador Júlio Obama Júnior senhor presidente lida os pareceres muito obrigado secretário pela ordem o projeto está em discussão pela ordem pela ordem vereador Sargento Mello Casal o Robson Zanola foi bombeiro militar na cidade de Juiz de Fora formou-se aqui foi para São João del Rey conhecedor muito grande sobre direito para o público tem atuado diretamente vários municípios da região inclusive Juiz de Fora com ações a respeito de dívidas do estado com os municípios na cidade de Juiz de Fora ele fez essa ação foi o primeiro a fazer no estado de Minas e conseguiu ajudar algumas cidades que são vizinhas a cidade de São João del Rey tem trabalhado conosco no nosso gabinete nos ajudando com algumas defesas de militares tanto do bombeiro quanto da polícia militar vem trabalhado incessantemente nessas questões públicas foi o vereador mais votado na cidade de São João del Rey também então por estar atuando não só na cidade dele mas também dando suporte nas demais cidades da zona da mata e vertentes nós estamos aqui dando esse destaque ao nosso amigo Cabo Zanó muito bem vereador sargento Melo Casal o projeto está em discussão em discussão encerrada a discussão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos agora para o número 9 primeira discussão processo 8461 de 2019 institui no município de Juiz de Fora dia do motorista por aplicativo e da outras providências proposição projeto de lei número 118 de 2019 autoria vereador Júlio Obama Júnior pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 comissão de educação em plenário 2 esgotado 1 coro maioria simples observação secretário leitura dos pareceres por favor senhor presidente parecer da comissão de legislação vereador doutor Adriano Miranda a matéria é sobre a sua legalidade e constitucionalidade liberamos esta proposição ao plenário vereador doutor Adriano Miranda senhor presidente parecer da comissão comissão de legislação vereador doutor Adriano Miranda já foi lido agora ainda senhor presidente parecer da comissão de legislação vereador José Márcio Garotim considerando legal e constitucional liberamos para o plenário onde manifestarei o meu voto vereador José Márcio Garotim pela comissão de legislação Kennedy Ribeiro da mesma forma liberamos para que siga sua tramitação até o plenário vereador Kennedy Ribeiro pela comissão de educação vereador Vanderson Castelar liberamos também para o plenário onde estarei manifestando o meu voto vereador Vanderson Castelar lidos pareceres senhor presidente muito obrigado secretário o projeto está em discussão em discussão é encerrada a discussão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado pela ordem vereador Júlio Obama Júnior senhor presidente muito obrigado senhor presidente nós já tínhamos entrado com esse projeto de lei já faz um bom tempo que nós entramos com o projeto mas infelizmente nós perdemos de forma muito covarde um motorista de transporte por aplicativo aqui em Juiz de Fora e na última audiência pública de forma até pública nós fizemos dessa tribuna nós demos uma sugestão e o senhor Gilson pai do Edson do motorista infelizmente do motorista assassinado ele concordou conosco para que nós mudássemos a data do dia do motorista de transporte por aplicativo para o dia da morte do rapaz até porque nós vamos procurar fazer dessa data uma data em que vai lembrar que um pai de família foi um menino de muitos sonhos muito novo ainda nós concordamos eles concordaram a família concordou tanto que em segunda discussão só para complementar senhor presidente nós vamos aqui entrar com uma emenda e também vamos ter aqui no processo a anuência da família para que a gente pudesse transformar esse dia num dia de homenagem ao Edson muito obrigado presidente muito bem vereador muito bem lembrado para fazer essa homenagem a essa pessoa que estava no dia a dia buscando o seu pão de cada dia e foi brutalmente assassinado infelizmente saudações aí a família porque realmente muito ruim o que aconteceu com o nosso cidadão aqui da nossa cidade vamos então agora para o número 10 representação processo 8316 2019 solicita interceder junto ao excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais e ao excelentíssimo senhor secretário de estado e cultura de Minas Gerais a permanência do prédio do museu do crédito real de Juiz de Fora como patrimônio cultural histórico e social proposição representação 7519 autoria vereadores Joacim Cheiva e doutor Adriano Miranda pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 coro maioria simples observação leitura dos pareceres por favor vereador André Mariano senhor presidente parecendo a comissão de legislação vereador José Márcio Garotim considerando a matéria legal e constitucional razão pela qual deverá seguir o trâmite até o plenário vereador José Márcio Garotim ainda pela comissão de legislação vereador Kennedy Ribeiro da mesma maneira ué da mesma maneira considerando o legal e constitucional liberamos para o plenário vereador Kennedy Ribeiro leitura do parecer da comissão de legislação vereador Cido Reis da mesma maneira considerando a matéria liberamos ela para o plenário aonde estaremos manifestando nosso voto vereador Cido Reis lido os pareceres senhor presidente muito obrigado muito bem vereador André Mariano muito obrigado a apresentação está a representação está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovada vamos agora para o décimo primeiro representação também processo 8316 2019 solicita ao presidente da república e outras autoridades autoridades federais a construção de um acesso de veículos com segurança como também a colocação de sinalização horizontal e vertical na estrada de acesso aos distritos de Paula Lima e Chapéu Duva situado na BR 040 quilômetro 762 sentido Juiz de Fora proposição representação 46 de 2019 autoria vereador Juracir Schaefer pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 coro maioria simples por favor secretário leitura dos pareceres senhor presidente parecer da comissão de legislação vereador doutor Adriano Miranda por considerar legal e constitucional libera para que sigam seus trânsitos regimentais até o plenário vereador doutor Adriano Miranda pela comissão de legislação vereador José Márcio Garotim da mesma forma considerando a matéria constitucional e legal razão pela qual deverá seguir o seu trâmite até o plenário vereador José Márcio Garotim último parecer da comissão de legislação vereador Kennedy Ribeiro da mesma maneira devendo seguir o seu trâmite regimental até o plenário pois a matéria é legal e constitucional vereador Kennedy Ribeiro lidos pareceres senhor presidente a representação está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos então para o último projeto a ser apreciado pelos senhores vereadores é o projeto de número 1 segunda discussão processo 8539 2019 dispõe sobre a concessão de título de entidade benemérita Marias Kipper proposição projeto de lei número 185 2019 autoria vereador Newton Militão pareceres já lidos colo pelo voto favorável de dois terços dos membros da câmara observação comissão de redação o projeto está em discussão em discussão encerrada a discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado nós temos pela ordem vereador Júlio Obama Júnior senhor presidente é eu isso pela ordem é para fazer um agradecimento aqui a mesa fazer um agradecimento a nossa tv câmara hoje pela manhã nós estivemos com a tv câmara lá no emominas foi um pedido que nós fizemos de forma oficial é o emominas começa hoje a sua semana do doador eu que sou doador de sangue assido é foi uma ideia que surgiu lá no momento da minha doação e essa semana é a semana do doador então a gente gostaria de aproveitar a audiência da nossa tv câmara para poder chamar convidar conclamar aos juiz foranos o estoque de sangue baixa muito nesse período é um período que vai se aproximando principalmente período de férias o emominas já está passando por grandes dificuldades há uma redução dos horários hoje é de sete ao meio dia grandes dificuldades mesmo então nós gostaríamos aqui de chamar todos os juiz foranos só para complementar senhor presidente convidar todos os vereadores a dar uma passadinha lá no emominas fazer a sua doação de sangue são dez minutos 450 ml de sangue pode salvar até quatro vidas lembrar aí né presidente com muita empatia inclusive das pessoas que fazem imodialis então essa semana é a semana do doador vereador Wagner está me dizendo aqui que é um doador assíduo também então que todo juiz forano que toda juiz forana que pode tem saúde para doar sangue possa fazer a sua doação ali no emominas principalmente essa semana que é a semana do doador de sangue muito bem cumprimentar o vereador júlio Obama aí tentando sempre conscientizar o nosso povo de juiz de fora a importância de também ser um doador de sangue ali no emominas né então a gente precisa contar também com esse lado humano de todas as pessoas aqui da nossa querida juiz de fora e vereador júlio essa mesa né e essa casa toda todos os vereadores vão estar sempre dispostos a fazer tudo aquilo que é para levar para a nossa população aquilo que é de interesse nosso né da nossa população principalmente no que diz respeito à saúde o pessoal da TV Câmara vai estar sempre atento a isso aí e cumprimentá-lo por ter tido essa iniciativa que quanto mais nós divulgarmos poderemos cada vez mais sensibilizar o cidadão cidadã aqui da nossa cidade e mostrar também a importância que nós precisamos estar fazendo como um cidadão que aqui precisamos dar atenção a tantas pessoas que estão aí necessitando do sangue para poder dar continuidade com a vida então parabéns aí por essa bela iniciativa pela ordem vereador Wagner do sindicato senhor presidente eu gostaria de pedir a presidência e a casa autorização para me retirar porque nós temos uma viagem agora com respeito com vistas ao nosso mandato e pedir a liberação de amanhã da sessão de amanhã porque é o horário que nós vamos estar voltando de Belo Horizonte onde nós teremos algumas reuniões então eu queria pedir a liberação por parte da casa é isso senhor presidente? Muito bem vereador Wagner do sindicato só faça lá um bom proveito lá amanhã na cidade de Belo Horizonte também representando aqui essa casa e os vereadores que concordam com a saída agora de forma antes do término dessa reunião e a possibilidade de estar viajando para o dia de amanhã a Belo Horizonte permaneçam como estão aprovado está devidamente autorizado a sair nesse momento e também para a viagem do dia de amanhã que só faça uma ótima viagem lá e represente muito bem também a cidade de fora parabéns vamos então pela ordem vereador Cido Reis senhor presidente gostaria de solicitar incluir amanhã na ordem do dia o projeto de lei número 75 que trata sobre vistoria obrigatória em coletivos em coletivos urbanos no nosso município muito bem vereador se estiver em condições vamos avaliar se estiver em condições vamos incluir para a ordem do dia de amanhã os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado só para comunicar aos vereadores nós temos ainda duas pessoas dois vereadores a fazerem uso da tribuna por 10 minutos sendo 5 mais 5 prorrogáveis e quero convidar o vereador Wagner de Oliveira para poder estar fazendo uso muito boa noite vereador Wagner senhor presidente boa noite boa noite público presente telespectadores senhor presidente a minha passagem que vai ser rapidinha mas eu quero subir aqui até para poder frisar agradecer essa casa que nos apoiou as assessorias dos vereadores que andam do vereador o Marlo e a minha trabalhou a finco aí a respeito da eleição da associação dos feirantes e essa eleição da associação do aprofeira ela ocorreu do dia 19 do 11 até o dia 24 foi coordenada aí pela sedeta que é a secretaria de agropecuária a apuração ocorreu ocorreu na manhã dessa segunda-feira 25 às 10 horas lá na sede da secretaria onde foi relatado que tiveram direito a voto são 279 feirantes cadastrados que poderiam votar e sendo sendo que só sendo que os prepostos não tiveram direito quer dizer os filhos a esposa só mesmo aquele ou o marido no caso o que tem a licença da feira que puderam votar isso eram 279 votaram 199 feirantes sendo 188 votaram favor de sim da chapa apresentada 11 não o mandato é de 3 anos sendo eleita a única chapa encabeçada pela senhora Maria do Carmo Albino senhor presidente eu fiz questão de subir aqui e dar uma um relato sobre essa situação porque o vereador Marlo o vereador Kendi nós fomos procurados várias vezes pelos feirantes acredito com outros vereadores aqui parece que tinha quatro ou cinco associações e eles sentiam abandonados que não tinham uma representatividade então nós ajudamos com o apoio dessa casa agradecemos a todos os vereadores ajudamos junto com a secretaria a elaboração do edital da formação do 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 estatuto e e nesse período aí aconteceu a eleição e hoje houve a apuração então assim para nós é sentimos honrado por ter dado essa contribuição e saber que agora os os feirantes representou é aprovaram né elegeram uma pessoa para dar voz para falar por eles em qualquer evento então queremos aqui deixar o nosso registro de agradecimento a todos que participaram intensamente nessa nessa eleição e que foi aí um sucesso com muita tranquilidade o pessoal participando então para nós é realmente um carinho ter apoiado os produtores rurais que trazem seus produtos todos os dias todos os dias não porque é de terça a domingo né segunda-feira é o único dia que eles tem para descanso então assim contribuído onde eles queriam tanto ter uma representatividade junto a junto a prefeitura na secretaria torcem agora e lutam para que tenha um espaço nós vamos lutar quem sabe a gente não consegue um espaço lá na no espaço mascaranhas para que eles possam ter uma sala lá e colocar lá a associação deles para poder ser o ponto de referência para todos os feirantes então senhores vereadores é o que nos traz aqui obrigado a todos muito bem vereador Wagner de Oliveira cumprimentar por estar sempre de perto também nos feirantes aqui da nossa cidade os feiristas né e teve essa possibilidade agora de estar fazendo essa nova diretoria essa nova associação para estar de forma definitiva representando essa categoria obviamente com a ajuda dos vereadores aqui dessa casa que também estão sempre atentos aí e fazer em prol desse segmento então estão todos de parabéns que a presidente nova lá tenha sucesso aí nessa nova empreitada que se juntem nasce bastante força lá para poder sempre obter aquilo que é necessário em prol dos feiristas aqui da nossa cidade parabéns a todos pela ordem vereador Kennedy Ribeiro pela ordem presidente primeiro eu quero parabenizar aqui o nosso presidente nosso presidente da nossa comissão de agropecuária e abastecimento o Wagner de Oliveira que encabeçou isso aí trouxe o pessoal aqui na Asa Delta foi uma pessoa de coragem parabéns nosso amigo Wagner de Oliveira e parabenizar também a presidente eleita lá a Carmen pode contar conosco aí que tem certeza que a Carmen vai fazer um bom trabalho lá e essa comissão está aqui de braços abertos aqui para poder estar ajudando a Carmen aí eu Wagner o Marlon também que sempre foi muito presente com o pessoal da feira e os vereadores todos nós obrigado presidente muito bem vereador Kennedy Ribeiro parabéns aí pelo trabalho de vossa excelência também junto aos feirantes feiristas pela ordem do Marlon Siqueira muito bem lembrado pelo vereador Wagner vereador Kennedy a gente gostaria de parabenizar a Carmen em nome dela toda a equipe é muito importante eu acho que a formação dessa associação faz com que os feirantes tenham mais força possam dialogar com o executivo de uma maneira mais veemente conquistas a serem ali colocadas na mesa ter ganhos futuros a gente já teve uma feira noturna no ano passado há outras demandas a organização da feira muito importante a questão de segurança e hoje até mesmo nós conversamos lá conseguimos com que a polícia militar ficasse com a sua van lá o furgão de segurança ele estava na lateral da feira agora vai estar no centro enfim então através dessa associação a gente sabe que ganhos na segurança ganhos na negociação com a prefeitura no que tanja o valor de aluguel houve aqui uma manifestação de aumento dessa taxa graças a vinda aqui na nossa comissão vereador Wagner vereador Kennedy vereador Juracir Cheiva também se fez presente a gente acompanhou toda essa negociação e conseguiu lhe dar um alento para que a prefeitura cobrasse um preço justo é desde 1922 que tem essa feira ela faz parte da história de Juiz de Fora então nós estarmos ao lado deles e eles obviamente organizados tenho certeza que a gente vai ter novas conquistas e melhores para todos os feirantes e consumidores muito bem cumprimentar também o vereador Marlon Siqueira também pela atuação também à frente desse segmento muito importante pela ordem vereador Wagner de Oliveira senhor presidente só para corrigir eu não sei se eu falei mas eu queria parabenizar também e deixar registrado toda a equipe da secretaria da Sedeta desde o secretário Romulo Vito todas as suas assessorias que foram assim muito atuantes no acompanhamento desse processo obrigado muito bem vereador o ar que está registrado aí seu agradecimento também só para complementar a fala do vereador Marlon eu tive o vereador Marlon também como feirista ali na Avenida Brasil durante 16 anos trabalhei ali muitos anos também e naturalmente com muita honra com muito orgulho fiz parte ali daquele segmento e é fundamental que hoje de forma oficial vai ter através dos vereadores que tanto fizeram lá para poder ter uma representatividade através de uma associação devidamente constituída que vai possibilitar porque tem muitos problemas ali todos vocês conhecem né então com essa associação vai possibilitar que a presidente e os demais diretores possam estar reivindicando junto ao executivo que é no tocante sempre falta muito banheiros policiais falta mais do que lá de problema sério que realmente é extremo tivemos dois funcionários que são fiscais nessa reforma que essa casa que votou tirou esses dois fiscais que são indispensáveis para poder dar continuidade tem apenas um só então parabéns aos vereadores aqui que continuem agora fazendo um trabalho aí com essa associação constituída e com certeza a presidente os diretores e os senhores conforme já vim fazendo há muito tempo vai dar o suporte necessário para buscar de colocar tudo aquilo que é necessário para todos segurança qualidade que a feira possa ser mantida ali porque na minha avaliação é uma área especial aqui na nossa cidade nos dias de domingo bem como também de terça a sábado pela ordem vereador Rodrigo Matos senhor presidente só mudando um pouco de assunto a comissão de finanças se reuniu estão faltando três vereador Wagner e vereador faltam três vereadores para entregarem as emendas nós vamos estender o prazo até quarta meio dia impreterivelmente prazo final impreterível para que os vereadores possam entrar com as emendas para que a gente possa fazer análise e se Deus quiser votar no início de dezembro muito bem vereador Rodrigo tá registrado aí como membro da comissão de finanças os três vereadores que ainda não apresentaram as suas emendas possam fazer até quarta-feira tá devidamente deixado aqui registrado né então que não ultrapasse essa data limite porque senão começa a comprometer tanto pra comissão também pra tudo aquilo que é necessário que essa casa esteja aprovando para o exercício de 2020 próxima vereadora e única professora Ana Rocinoli por favor fazendo uso da tribuna e nós não temos mais nenhum vereador reescrito seja muito bem-vinda professora Ana Rocinoli muito boa noite por cinco mais cinco minutos boa tarde senhor presidente senhores vereadores público presente e parabenizar senhor presidente a associação dos feirantes na pessoa da dona Carmen nós entendemos que a feira livre de domingo como as demais feiras dos bairros elas precisam realmente de um representante que possam organizar melhor cada situação da feira e dizer senhor presidente vereador Wagner situa aqui no espaço mascaranhas e eu vou com frequência na reunião do conselho de educação e a gente percebe ali vereador Wagner algumas lojas vazias quem sabe às vezes através do líder do governo vereador Rodrigo Matos a gente não consegue uma daquelas salas que estão ociosas aguardando aí uma divulgação né pra futuramente sabe Deus quando que já tem dez anos que eu vou lá essas lojas estão vazias pra um novo empenho né de licitação quem sabe pelo menos temporariamente conseguiria esse espaço pra que a associação dos feirantes pudessem estar ali se reunindo com relação a doação de sangue que o vereador Júlio Obama disse que agora senhor presidente eu também sempre fui doadora lamento não poder mais doar por causa da idade que não é permitido mas eu entendo que todo mundo deveria fazer a doação no seu sangue porque quanto mais a gente doa mais a gente consegue ter saúde então a gente está salvando vidas doando sangue e melhorando a nossa qualidade de vida porque o sangue toda vez que você faz a doação doutor Adriano doutora Guiá e doutor Adriano podem explicar isso muito bem toda vez que você doa sangue você proporciona o seu organismo o ralinhamento e melhor qualidade do sangue então seria muito bom que todo mundo exercesse a prática da doação de sangue até porque a gente salva vidas e amanhã pode ser um de nós que vamos precisar do sangue alheio senhor presidente mas o motivo que me traz a essa tribuna hoje hoje 25 de novembro é o dia nacional de combate a violência contra a mulher hoje pela manhã teve um manifesto aqui na posta da câmara eu não pude estar presente porque estava em outras atividades mas nós entendemos senhor presidente que por mais que a gente conscientize a mulher de que ela tem que fazer prevalecer os seus direitos de que ela não pode viver debaixo do mesmo teto com o seu agressor não adianta que às vezes ela depende dele financeiramente às vezes depende para a criação dos filhos então senhor presidente eu vou estar entrando ainda esta semana com um projeto de lei onde nós vamos inverter os papéis ao invés de trabalharmos somente a mulher que é vítima de violência o nosso projeto é fazer uma campanha com os homens agressores porque na verdade nem sempre o homem que agride a mulher ele está preparado para deixar de agredir então hoje no dia de combate a violência contra a mulher fica aqui o meu recado a gente deve procurar toda mulher deve procurar se valorizar levantar a sua autoestima empoderar-se e encorajar-se porque não adianta eu sair aí dizendo ai eu sou vítima de violência mas o que que eu faço nada e não fazendo nada eu me dou o direito de continuar sendo violentada nós mulheres temos que ter muita força e muita coragem para evitarmos que isto aconteça conosco então essa semana ainda nós vamos já estar entrando com o projeto pedindo prorrogação regimental concedida vereadora entrando entrando com o projeto onde nós vamos trabalhar agora é o homem conscientizando de que aquela mulher é a sua companheira é a sua esposa e que ele não gostaria que fizesse com a sua mãe o que ele está fazendo com a sua companheira que temos para hoje é só isso senhor presidente fica aqui o nosso recado meu muito obrigado pela atenção de todos tenham uma boa tarde muito bem vereadora Ana parabéns pela sua manifestação três tópicos muito importantes complementando a vereadora também pela sua atuação pela ordem doutor Antônia Guiar senhor presidente eu queria parabenizar a professora Ana hoje é o dia internacional de combate de violência contra a mulher eu acho que essa casa aqui além dos depoimentos que são sempre muito frequentes ela tem tido ações muitas ações voltadas a defesa da mulher eu acho que esse é um papel a medida que nós vamos tornando um assunto dessa gravidade dessa importância público tornando ele cada vez mais público mais popularizado obviamente nós vamos estimular as mulheres a se defenderem mais a procurarem os seus direitos parabéns professora nós nos solidarizamos a todas as mulheres através da senhora que é representante de todas elas aqui na casa mas as nossas servidoras aqui também sempre tão competentes e gentis nos solidarizamos através da senhora ao movimento feminino as mulheres a luta de direitos e que essa casa esteja sempre pronta a ressonar aquilo que é de interesse da mulher parabéns muito bem vereador doutor Antônio Aguiel o tema realmente é muito importante tem que estar sempre falando mesmo não podem ficar omisso não porque tinha um samba na vida que eu me lembro dele numa mulher não se bate nem com uma flor então assim tem que ter esse carinho sempre especial saber que realmente a mulher é um ser especialíssimo não é doutor que dá vida para nós que faz tudo para as nossas vidas então assim o que seria do homem se não tivesse as mulheres nas nossas vidas cada uma respectivamente lógico então assim é fantástico parabéns a vereadora Ana vamos estar cuidando sempre em preservar dentro do que é possível mais do que isso talvez é fazer a inversão que a vereadora Ana disse é trazer os heróis aqui essas pessoas que acham que podem mais do que devem fazer essa maldade então assim é tentar ter essa conscientização e cada vez mais vereadora Ana a gente procura preservar a integridade dessas pessoas que merecem todo o nosso carinho sempre então vamos torcer para que isso aconteça senhoras e senhores vereadores público presente amigos da TV Câmara saudar também as pessoas que nos acompanharam no dia de hoje nosso muito obrigado que nos ouvem também pela Rádio Câmara estamos encerrando a sexta reunião ordinária do décimo primeiro período tem um dia sempre para amanhã vamos então desejar todos uma ótima noite e vamos também informar os senhores vereadores que teremos aqui no dia de amanhã às 17h30 horas a sétima reunião ordinária do décimo primeiro período mas também às 15h teremos aqui uma audiência pública proposta pelo vereador Juracy Schaefer para tratar do sistema público de transporte coletivo do bairro Marilândia e as mudanças no trânsito das zonas oeste proposta pela CETRA então de forma muito especial principalmente a todos mas de forma especial os moradores ali da cidade alta mas especificamente do bairro Marilândia e a proposta que será encaminhada aqui pelo vereador para ver se dá melhoria e qualidade de vida para os moradores ali daquela região estamos encerrando então esta reunião um forte abraço a todos muito boa noite e até amanhã às 15h30 às 15h para essa audiência pública e logo em seguida a sétima reunião ordinária do décimo primeiro período muito boa noite a todos com Deus e até amanhã e aí Tchau, tchau.